E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Frostpunk. Da última vez eu tentei esse Arkman, mas não deu certo, né? Então, vou tentar de novo. Vou tentar corrigir as falhas que eu fiz na última gameplay. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer todas as casas perto desse gerador aqui, né? Mas antes disso, deixa eu primeiro pegar aqui. Vou ter que pegar madeira. Preciso de madeira e metal. Esteu, cadê esteu? Preciso de metal. A primeira coisa que eu vou fazer é Emergency Shift. Aqui, o que me ferra mesmo é o Esperança. Esperança é o que mais acaba me ferrando. Então, eu tenho que ficar ligado referente a isso. Primeira construção. Foca no Workshop. Workshop é o essencial. Depois, as casas. Faz tudo próximo a este aqui. Ó, e você tem que ver, monitorar a temperatura da cidade. Se você deixar muito tempo no frio, vai aparecer aqui um negócio aqui, né? Mas, por enquanto, acho que até o décimo dia, você não precisa se preocupar. Mas, depois, você tem que comprar aquele Steam Core na pesquisa, entendeu? Então, por enquanto, a gente está aqui no Full. Beleza, aí depois, deixa eu botar aqui, Engenheiros aqui no máximo. Primeira coisa que você tem que fazer é... Coleta rápida. Vou ser aqui que eu faço o beacon. Coleta rápida. 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 Vou ter que fazer mais casas. Que porcaria, vou ter que fazer isso tão rápido. Por que não está pesquisando, cara? Ah, bosta. Deixa eu ligar aqui. Aê! Mano, por que pesquisa não está indo, caralho? Beleza. Próximo, você vai fazer o Extended Shift. Escute-me, escute-me. Uma nova lei na cidade. Tem que fazer comida também. Aí eu coloco comida, comida, comida. Depois do comida, eu tenho que fazer... Deandre Post, Tech, Workshop. Workshop Fizz, Health, Technical, Medical Post. Mano, por que pesquisa não está indo, caralho? Eu vou colocar o turno essencial. Deixa eu reduzir... Ah, percebi. Vou reduzir. Vou reduzir. Calma, tempo para chegar a você iscalso! E aí Beleza Beleza Agora a próxima Eu tenho que fazer Comida, comida Exploração, bico Beleza Bicão Bicão, eu vou deixar afastado Porque não precisa Ué Deixa eu abrir como aqui Ah, onde que eu boto, cara? Vou deixar aqui Aí, o que que tem que fazer? Tem que focar E pegar carvão Tem que fazer estrada Ah, tem que fazer pesquisa, cara Ó, a próxima pesquisa Eu tenho que fazer E aí, o que é, o que é que é? E, o que é? É, o que é? É, o que é? É... O que é? Eu vou fazer depois Eu vou fazer isso aqui eu não vou usar o 24 horas porque isso vai detonar com o meu esperança eu não vou usar o tratamento, eu não vou usar o corpo, eu não vou usar, eu vou deixar aqui o que bosta e aí de confeito fazer e aí eu fiz um time aqui e o já acabou vai aqui vai aqui então eu vou fazer um time aqui e aí eu não posso usar 24 horas porque vai detonar com esperança e aí eu vou fazer cookie house também porque pete e aí e aí e aí e aí a beleza agora o próximo morris colt o escolta a nossa pesquisa hot house também o hot house morris colta o estampego recurso o caraco velho o que é o recurso o gol o cara eu preciso de recurso cara vai chegar uma hora que eu não vou ter curso de fazer só mil Próximo ali, fazer o Radical Fighting Arena. Fighting Arena. Fighting Arena vai ficar aqui. Ae... 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 Preciso gerar comida, cara. Ae... Madeira. Preciso de aço. Preciso de aço. Preciso de aço, cara. Ai, que imposta. Preciso de aço. Preciso de aço. Beleza. Cara, se eu aperteiço 24 horas vai... Vai derrubar a minha... Minha esperança. Não posso usar agora. Beleza. Explore. Vamos pra cá. Beleza. Summule. 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 Tem que fazer... Eu fiz o Summule, eu tenho que fazer Steelwork. Porque falta recurso, cara. Isso acaba me ferrando. Vai ter que fazer Fur também. Caraca, velho. Vamos lá. Tem que fazer Fur também. Caraca, velho. Tira aqui. Tacaca. Tira aqui. Tira aqui. Caraca... Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tem que fazer dedico. Tem que ir exit spvr. Tira aqui. Altão vazia. Tira aqui. Tira aqui. Tira. Tchau, tchau. 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 Cara, eu não posso usar isso aqui, senão vai derrubar a minha esperança. Última vez eu me ferrei porque derrubou a minha esperança. Cara, vamos usar só uma vez, vai. Explore, automação. E aí, ae, 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 ae. É isso de esperança? O que é mais pesquisa? Pode fazer isso aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Isso Tchau A bosta Vou colocar aqui Porque vou ter que colocar o Steam Core Por aqui Ah, pesquisa O que eu já fiz Esse aqui por enquanto não precisa fazer Exploration Vou fazer mais Scots Ah, Paul Mining Paul Mining Paul Mining Esse É isso Vou ter que fazer estrada A bosta 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 A e? Ah, cara, eu não mandei aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que mais me ferra aqui é esperança. Ah, que bosta, tem que fazer outro time, outro time de exploração, ah, eu tô sem madeira agora. Esse aqui, agora a automação vem pra cá. Eu vou pegar o resto aqui, tem oito. Brace yourselves, cold is coming. Ah, bosta. Vou fazer o Steam Core. Explora. Aí eu vou voltar da cidade. Por que eu preciso pegar os segredos da fábrica? Aí sim. Beleza. Eu tenho que automatizar esse aqui. Vamos fazer mais um time de exploração. Aí o próximo vai pra cá. Ah, bosta. Ah, bosta. É isso aí. E aí 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 Ele aguenta assim Eu gosto O que é que fazê? Recurso Eu toco igual de Recurso Coloca aqui Ai, que bosta, cara Eu tenho que fazer o Steam Beleza Maravilha, maravilha Vou ter que fazer carvão Carvão Vou ter que fazer Steam Factory Vou fazer Factory aqui Porque eu vou ter que fazer um Steam Core Vou ter que fazer um Steam Core Ah, tem que fazer comida, caralho Ah, tem que fazer comida, caralho Ah, tem que fazer comida, caralho Ah, bosta Beleza Agora eu vou ter que pegar aqui Ah, vou ativar 24 horas Que se dane Eu preciso de pesquisa Steam Core, Steam Core Ah, tá Oh, opa Oh, pa, ó Ah, veste Ah, veste E oce Tudo que eu estou pensando Não é isso O disruptive É que eu estou buscando Ah, o created o que é que fazer isso aqui e o e o e o e oi 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 tem lá e aí Ah, tem que fazer mais recursos, recursos você pode deixar fora do centro de recursos. Factory, cadê? Preciso de 1 pelo menos. Ah, Gurukus. Corretos de 2 aqui. Coloco 2 aqui. Um automatos. Vai ter que fazer o Care House. Care House, Care House. Se abrir o C9. Se abrir o C9. Está feita. Se abrir o C9. Se abrir o C9. Lace, vamos fazer Lace Prosteric, vamos fazer Prosteric To show Salva Prosteric, vamos fazer Sim Seja 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 It's off time. Eu já estou esquentando de novo as sementes. Depois eu vou desligar de novo porque vai consumir muito carvão. Eu vou dar uma esquentada nessas sementes, depois eu desligo. Eu vou dar uma esquentada nessas sementes, depois eu desligo. Eu vou dar uma esquentada nessas sementes, depois eu desligo. Eu vou dar uma esquentada nessas sementes, depois eu desligo. Eu vou dar uma esquentada nessas sementes, depois eu desligo. O trabalho está acabando. Tchau, tchau. Aí, beleza. Como é que? Optimização, Tethering for Censurlation. O que eu faço? Ah, preciso fazer o Lighter. Esse aqui. Então eles vão mais rápido. Aí. Carry on. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh. Ah, aqui, mais está. Tchau, tchau. 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 Tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Belezinha. Tchau, tchau. 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 Ah, tenho que fazer isso aqui também, né? Ah, estou sem recurso, cara. Ah, velho. Esse cara quer me fuder, cara. É foda. Outro, já, já vou deixar aqui próximo. Malditos. Malditos. Ai... Aí, vem pra cá. 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 O que mais que eu ia fazer? Acende madeira. O que foi isso aqui? Resolation. Quero se fazer enfermaria, rote house insulation, a gente ainda vai fazer isso aqui, queima-carvão, já melhora bastante. O que foi isso aqui? Aí você vai indo de um local para o outro e vai pegando recurso. Ah, preciso de quentar essa porcaria. Eu vou desligar. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Get back to work. Tchau, tchau, tchau. Man, man. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? E aí Tem isso configuration Aqui ele melhora em 70% do recurso Stinker mining e aí a indústria rosa o rosa também interessante o que fazer isso aqui é o que mexe tem que deixar Ah, tô sem madeira. Beleza. Automation integration. Fora que eu preciso melhorar o recurso. Ai, que porcaria. Ah, bosta. Eu preciso melhorar o carvão. Ah, bosta. Ah, que porcaria, velho. Ah, bosta. Ah, bosta. Esse aqui está aí, vou diminuir. Ah, bosta. A new law has passed. Caraca, esquenta, vai, esquenta Esquenta, porra Ae, finalmente, finalmente O que? O que, menos. O que? Beleza. Automatiza esse aqui. Olha o homem supervivente, que bosta, fodeu. Vou ter que preparar para esses aqui. Isso é só o barco. Olha o barco. Nossa, CVF sobrevivente. A CIDADE NO BRASIL 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 Aê, você vem pra cá. 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 Ai, que bosta. Aê, você vem pra cá. Aê, você vem pra cá. Aê. Aê, você vem pra cá. Aê, você vem pra cá. Beleza. Beleza. Aê, você vem pra cá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Casas quentes e aquecidas. Próxima pesquisa industrial, eu preciso de fazer comida. Próxima pesquisa industrial, eu preciso de fazer comida. Próxima pesquisa industrial, eu preciso de fazer comida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 pra cá beleza beleza fazer extension range como é a chanalyzer a como a empresa de com para fazer mais carvão para fazer mais carvão Tchau, tchau. 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 Você volta pra cá. Você volta pra cá. Tchau. 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 Coal mining, beleza. O que mais que eu tenho que fazer? Tem que fazer essa porcaria, ó. Ó, precisa fazer heating. Tchau. 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 Ah, porcaria. Tchau. Tchau. Ó, já tá chegando aqui o inverno. Tchau. 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 Ah, porcaria. Eu consumi menos se eu upo aquele negócio. Ah, falta pouco, falta pouco, gente. Tchau. 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 Beleza. Volta. Volta. O urso. O urso está chegando. Put down your tools. O urso está chegando. 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 A CIDADE NO BRASIL O que eu devo fazer? Pessoas e engenheiros estão aqui, eles estão orgulhendo que... Ah, mano, dois mil! Pessoas e engenheiros estão aqui, eles estão aqui... Pessoas e engenheiros estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui... A CIDADE NO BRASIL Beleza! A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, o que eu vou fazer? Ai, caraca, não dá pra desligar A CIDADE NO BRASIL BANDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ae... Ae... Aos seleccion... Ae... 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 Cursus... Co... Mani... Ae... 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 Fudeu, fudeu, fudeu. Como assim? Não consegui. Fudeu, fudeu. 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 Fudeu. Fudeu, fudeu.